Você já se sentiu cansado, sem energia e com dificuldade de concentração? Quem nunca, não é mesmo? Mas temos uma novidade que vai mudar o jogo! Apresentamos a vocês a Bomba de Dopamina! A Bomba de Dopamina é um poderoso suplemento natural desenvolvido para estimular o seu corpo a produzir dopamina, o neurotransmissor responsável pelo ânimo e pela energia. E a chave para essa maravilha está na fibra da maçã. A fibra da maçã contém tirosina, um aminoácido essencial que o nosso corpo não produz. A tirosina é fundamental para a síntese da dopamina, que nos dá aquela sensação de vigor e motivação. A falta de zinco e dopamina pode causar problemas como fadiga, falta de energia e até mesmo dificuldade de concentração. Mas com a Bomba de Dopamina, você pode reverter essa situação. A Bomba de Dopamina é composta por uma poderosa mistura de germem de trigo, gergelim, farinha de aveia e, claro, a fibra da maçã. Essa combinação perfeita vai fornecer ao seu corpo os nutrientes necessários para uma produção saudável de dopamina. O melhor de tudo é que a Bomba de Dopamina pode ser consumida diariamente. Você pode adicioná-la a sucos refrescantes ou mesmo usar a sua criatividade e até transformá-la em picolés deliciosos. Ao consumir a Bomba de Dopamina, você vai sentir uma verdadeira explosão de energia e ânimo. Diferente dos energéticos comerciais, que podem trazer efeitos negativos, a Bomba de Dopamina é natural e traz resultados duradouros. Então não perca tempo e experimente agora mesmo a Bomba de Dopamina. Descubra o poder da fibra da maçã e leve a sua energia para outro nível. Aproveite essa explosão de ânimo e vitalidade com a Bomba de Dopamina. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais dicas de bem-estar. Até a próxima!